Conhecer sobre o mundo e seus fenômenos faz parte da jornada da ciência. Mas tão importante quanto isso é proporcionar o acesso à educação para enxergar a sociedade de maneira crítica e ativa. Aracia Asinere Daluz é uma cientista da educação. Professora da UFPR há décadas, dedica-se a temas como o ensino de ciências, a educação infantil e os direitos da criança e do adolescente. Orientou centenas de estudantes de educação e também profissionais da área. Voz, sempre atuante em temas ligados à prevenção da violência doméstica, drogas e a reabilitação de jovens, Aracia é uma mente incansável na máxima de que o ser humano pode ser transformado pelo processo da educação. Na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, atuou em muitas oportunidades, representando o nosso Estado na organização. A ciência paranaense tem uma longa trajetória, feita por mentes brilhantes. Elas levaram a busca pelo conhecimento adiante. Agora é a sua vez. O Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontece em Curitiba de 23 a 29 de julho. Saiba tudo sobre o maior evento científico da América Latina em nossas redes sociais e visite a exposição Notáveis, Memória e Presença.